Apocalipse, capítulo 9 A quinta trombeta E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante a dois escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda dois ais. A sexta trombeta E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. E de sua boca saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, e pelo enxofre, que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca, e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroíces. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto